Nos últimos 20 anos, em Portugal, a área da justiça foi alvo de mudanças significativas para tornar os seus serviços mais eficientes, transparentes e centrados nas pessoas. Do cartão de cidadão, que juntou 5 documentos de identificação num só e pode ser utilizado para autenticação e assinatura eletrónicas, passando pela empresa na hora e a empresa online, que vieram permitir criar empresas de forma mais célere, conveniente e com menos burocracia e papelada, ou ainda pela transformação digital dos tribunais através da tramitação eletrónica dos processos judiciais. São várias as reformas já empreendidas com o objetivo de melhorar o acesso à justiça. Estas mudanças foram potenciadas por uma forte colaboração entre o setor público, as empresas, as universidades e a sociedade civil. Colaboração que queremos, agora, fortalecer e levar mais longe. Por exemplo, no BUPI, a plataforma online para o registro de propriedades, o ecossistema GovTech criou uma aplicação móvel que permite iniciar o processo através da localização das coordenadas geográficas dos terrenos. Outro exemplo, que resulta da colaboração com uma startup, passa pelo desenvolvimento de um gerador automático de nomes de firmas, suportado em inteligência artificial, que permitirá associar o nome à atividade económica exercida pela empresa, facilitando, assim, a escolha do nome apropriado. Nos tribunais, a anonimização automática de decisões judiciais, em curso, irá permitir tornar estas decisões públicas, fomentando a transparência. Mas não só. Esta ferramenta facilitará o trabalho dos juízes ao possibilitar a redução do tempo de pesquisa. Estes sistemas de machine learning contribuem para a melhoria da gestão de atividades, eliminando tarefas repetitivas e aumentando a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos e empresas. À medida que estes projetos estão a ser desenvolvidos, é também tempo de a estratégia de GovTech da Justiça Portuguesa dar mais um passo para estreitar a colaboração com o ecossistema. O Desafio Justiça convida startups, centros de investigação e a academia a responder com projetos inovadores às necessidades do setor da justiça. Esta é uma iniciativa que aposta no reforço da colaboração para enfrentar com sucesso diferentes desafios. Da transformação digital dos tribunais aos ciclos de vida do cidadão e da empresa, da propriedade industrial ao sistema prisional. Aceda a govtech.justica.gov.pt e venha traçar connosco um novo caminho para a justiça em Portugal.